Olá pessoal boa noite a todos agora são 18 horas e 8 minutos estive aí no aguardo de vocês para poder iniciarmos aí esse encontro mas de qualquer forma como ele é gravado então vocês podem estar assistindo aí posterior né a medida em que vocês forem entrando vocês já vão acompanhando aí as estruturas que a gente vai analisar hoje né na aula é para poder ir praticamente finalizar hoje a gente tem um compromisso para depois das revisões né hoje a gente eu vou tentar colocar para vocês aqui né algumas pequenas situações algumas pequenas explicações aí do pós-modernismo a gente viu aí o pré-modernismo né as situações inerentes aí a ele e agora a gente chega aí com pós-modernismo é essa aula também ela tem lá uma uma explicativa tendo material de vocês né então é mesmo para poder ajudar para poder né conciliar aí esse processo na próxima quarta-feira a gente não tem aula devido ao feriado né já previsto aí no calendário de vocês e nas situações dos nossos encontros não temos aula na próxima quarta-feira não estarei na cidade para poder fazer esse encontro com vocês por isso que ele não tá previsto lá né então vamos ver aqui um pouquinho sobre esse pós-modernismo assim que vocês tiverem tempo aí vocês tiverem tempo aí vocês entram então analisado né vejo aí o que vocês já leram como que vocês estão construindo aí o material de vocês que é de suma importância aí que a gente tem esses condensados né tem aí essa organização de um jeito ou de outro para os nossos estudos né então o nosso tema hoje aí é o pós-modernismo né o pós-moderno aí dentro dessas estruturas deixa eu ver se alguém mandou aqui para alguém para mim não mandou mensagem então acredito mesmo talvez vocês tenham perdido aí o dia da aula mas enfim vamos lá né vamos falar um pouquinho aí é desse dessa literatura desse pós-modernismo né a vanguarda pós-moderna inclusive né hoje em dia aí né corrente muita e essa ideia de que ingressarmos aí uma nova é uma nova era intelectual né a gente tem isso em mente então a gente pode podemos considerar que somos pós-modernos né agora então os intelectuais aí mais preeminentes aí eles afirmam né que o modernismo ele morreu né e o que estamos à beira de uma época revolucionária mesmo né livre aí dos cesseamentos opressivos do passado né mas aí ao mesmo tempo que inquieta aí em razão de suas expectativas para o futuro né até mesmo os oponentes aí do pós-modernismo examinando a cena intelectual né e nada satisfeito aí com o que observam eles reconhecem né a presença aí de uma nova vanguarda está ocorrendo na realidade aí uma troca da vanguarda do mundo intelectual então os nomes aí não só falando em nível mundial né da vanguarda moderna não é mais confortável jacks derrida é richard art enfim né então eles são os principais estrategistas são eles que dito aí o rumo né do movimento e minuciam aí as ferramentas mais potentes da qual que se dizem né é a dificuldade que se apresenta aí a qualquer filósofo né quando a gente fala de literatura nós estamos falando de uma de uma estrutura que ela passa aí por diversas escolas por diversos como é que eu posso explicar por diversas é ideologias então a gente fala da filosofia a gente fala da arte é claro que a gente vai falar é da sociologia da literatura em si não isso é comum quando a gente vai estruturar mesmo aí os mecanismos as quais é se tratam aí do pós-modernismo né dessas das estruturas que a gente tem como um todo para poder alcançar esse nosso objetivo de compreender o que que é o pré-modernismo né como que se situa o pós-modernismo né e enfim entender né isso 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 como um todo isso aí como como uma situação que é comum né então é muitos pós-modernistas eles demonstram aí é muito mais é pendor pro ativismo político né porque para para ter um jogo estético muitos vão desconstruir a razão né a verdade a realidade que eles acreditam aí em nome aí da 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 realidade então a civilização ocidental ela espalhou essa dominação nessa opressão e essa destruição por isso que a gente tem 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 aqui no Brasil um período bacana né é muitos horrores é que ocorreram ali e muitos professores pós-modernos eles precisam ajudar os alunos a poder identificar esse trabalho de horror político daquele período né é por exemplo ali o conflito que se existia entre o homem e a mulher que era brutal né o homem ali tendo aquela invasão de posse na figura feminina então tudo isso tem um retrato né e não é um retrato muito bom que interfere em todas as artes né em todas as estruturas que a gente tem então todo o movimento intelectual ele se define ali por suas premissas filosóficas fundamentais e essas premissas ali elas estabelecem né o que o que se considera real então o que é o ser humano o que tem valor né e como se adquire esse conhecimento tudo isso a gente precisa entrelaçar tudo isso a gente precisa conhecer aí né para poder é distinguir isso daí né mas antes da gente entrar no pós-modernismo é preciso fazer uma distinção entre diversos pequenos termos né pós-modernidade pós-moderno o pós-modernismo esse né porque eles sempre se confundem aí quando se trata aí desse assunto né então quando a gente vai falar primeiro da modernidade né sobre ainda sobre a pós-modernidade né ainda é bastante discussão mesmo sobre é dos estudiosos aí né sobre esse tema porque muitos deles eles acreditam que esse aqui que os aspectos outros relativos aí a modernidade né seria ali o capitalismo a industrialização né a vida urbana né os governos democráticos enfim eles não foram significativamente ali alterados né não houve aí uma justificativa é para algo que fosse chamado aí de pós-modernidade acho que a gente até conversou um pouquinho sobre isso aí é em um dos nossos últimos encontros que tratava sobre essa situação então o pós-modernismo aí ele ele pode ser entendido aí por um processo que vai caracterizar ali o desenvolvimento das manifestações estéticas da cultura ocidental né entretanto ali ela vai ela se deixa perceber mais claramente ali nos países desenvolvidos como a França os Estados Unidos né do que ali nos países menos desenvolvidos que é o caso nosso aqui do Brasil então é fato que existam ali e diferenças históricos culturais que caracterizam essa situação eu percebi aí é que parece que algumas pessoas conseguiram entrar no que eu não tô conseguindo visualizar peraí só um minutinho e algumas pessoas aqui deixa eu ver se estão conseguindo e tem algumas pessoas tentando entrar não sei o que que tá acontecendo isso aqui novamente e e aqui Alcione boa noite Alcione e tudo bem eu tava até que já tava gravando já mas é porque não tinha aparecido ninguém e aí mas eu vou eu vou continuar eu vou só colocar aqui que eu não tinha não tinha conseguido é ter visto que você tá bom deixa eu só colocar aqui slide novamente para gente poder continuar e aí a gravação eu coloco lá pessoal que aguardando e eu já comecei sozinho mesmo para poder ficar já já gravado viu mas aí é a muita discussão como eu falo aí dessa questão do pós-modernismo sobre os estudiosos né porque esses aspectos que são relativos ao que eu falei anteriormente o capitalismo a industrialização a vida urbana né eles não foram alterados né não houve ali algo para ser chamado de pós-modernismo né mas quando a gente vai mais adiante quando a gente vai falar ali do pós-moderno né então já diz respeito aí a uma atmosfera cultural que surge ali por volta de 1950 né é claro que isso não é uma data exata né isso não entra em consciência ali com todo mundo mas teria trazido ali umas mudanças ao comportamento das pessoas né então por exemplo Jair Ferreiro dos Santos ele ele resume os elementos aí dessa atmosfera né que define o pós-modernismo então ele é para começar ali o pós-modernismo ele invadiu o cotidiano com a tecnologia eletrônica né com a massa com o individual é ele visa ali uma saturação com as informações então são diversos serviços na era da informática por exemplo que é o tratamento aí computadorizado né do conhecimento da informação a gente lida mais consigo do que com as coisas né na economia por exemplo ali né é ela passeia pelo pela sociedade de consumo né de um consumo personalizado né e que vão ali é até por situações ali de de um indivíduo se tornar isolado né pela sua moral hedonista né os valores aí que são calcados no prazer aí de usar os bens e serviços né enfim agora os modernistas né agora os modernistas e a gente lembra na última aula que nós falamos um pouquinho de Picasso né da influência que ele teve ali aqui nos nossos artistas para a situação de hoje eles compre compraram a arte né por levá-la é de uma maneira demasiada a sério os pós-modernistas eles querem eles querem rir levianamente de tudo né então o pós-modernismo ele ameaça é encarnar hoje estilos de vida né e de filosofia nas quais aí beseja mesmo uma ideia né tida ali como arque sinistra né que seria o nilismo né o nada o vazio a ausência ali de valores e de sentido né para para a vida então é mortos é Deus né os grandes ideais do passado aí o homem moderno ele valorizou ali a arte a história né o próprio desenvolvimento e outras estruturas ali ali como a gente vê né então o pós-modernismo ele com frequência ele vai declarar mesmo ali um um antifilosófico né no sentido ali de rejeitar muitas das alternativas filosóficas tradicionais então qualquer declaração ou qualquer atividade incluindo aí a ação de escrever né uma explicação pós-moderna que seja ela qual for ela pressupõe né pelo menos ali uma concepção implícita da realidade né dos valores apesar do seu desprezo oficial e por certas versões do abstrato se deve ter visto nas obras né é o abstrato ali do universal é do estabelecido ali do preciso o pós-modernismo ele oferece ali um arcabouço consistente né de premissas na qual situa aí os nossos pensamentos e as nossas ações é também ao se falar sobre isso então o termo pós-moderno ele se situa ali né a um movimento a uma posição histórica e filosófica contrária ao modernismo então para formular uma definição ali do pós-modernismo seria útil primeiro né a gente entender quais são os elementos que se é que esse movimento rejeita e quais são os movimentos que ele pretende ultrapassar o mundo moderno ele existe ali há vários séculos né e depois de todo esse tempo a gente já tem uma boa noção aí do o que é que é o modernismo na realidade né dentro dentro os pensadores modernos na realidade né eles eles possuem eles partem ali da natureza de algum elemento sobrenatural vindo aí a partida de características extremamente medievais talvez por isso se tem ali uma influência que se traz né dentro da nossa nossa literatura dentro da do nosso conhecer dentro da nossa situação que a gente tá remetendo ali para o passado tá colocando tá tá reconstruindo né e por isso que a gente tem ali uma literatura dentro desse período nosso de estudo agora ela já tem né uma característica ela muito voltada porque a gente tá querendo por quê porque a gente tem ali em contratempo em contraverso né a influência mesmo que a gente não mesmo que a gente não 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 quisesse né mas a gente tem ali a gente traz dali características a gente a gente traz figura figurações né ali é ainda para nossa época e não tem como a gente esquecer desses aspectos né então pessoal quando por isso que a gente volta muito essa questão da filosofia da sessão da arte né é dentro dessa questão aí que é voltada para outros aspectos então o que que a gente percebe que deu-se a Deus que a gente tem algumas ilusões o homem pós-moderno ele já sabe que não existe céu que não tem sentido é para história né e se entrega ali ao presente ao prazer ao consumo ao individualismo quanto ao pós-modernismo ele trata ali de um conceito que se volta mais diretamente para produção artística e para produção literária o próprio nome já estabelece essa ligação aí com o modernismo né é nesse sentido aí que tudo é que ele significou como movimento estético seria aí o pós-modernismo talvez né uma nova etapa do modernismo seria ali um movimento de oposição né ali as práticas modernistas e por isso algo totalmente novo então é são perguntas aí que a gente tenta responder quando a gente vai estudar esse período da literatura né e a gente precisa ver isso aí dentro da literatura contemporânea né o que se percebe a princípio é que o conceito aí do pós-modernismo ele vem sempre atrelado né ao modernismo em si né e de fato como eu já coloquei para vocês anteriormente ali os estudos os estudiosos né desse assunto ainda não consegue situar com nitidez esses limites que separam né as construções artísticas designadas ali como pós-modernistas e aquelas que são rotuladas né de modernistas então o que que ocorre aí uma difusão da cultura aí de massa explosão do consumo que passa ali a ser mostrado como uma necessidade que é uma necessidade fundamental para o homem então o que que há há uma desesperança nos grandes valores sociais entre a paz a justiça igualdade social econômica racial né tudo isso estimulou o aparecimento aí das produções artísticas que enfocassem essas questões então daí se tem o surgimento aí do pós-modernismo que seria aí a configuração da arte da literatura dentro desse é dentro desse conceito desse novo contexto que a gente tem só que muito do que é dito né muito do que é essa prática pós-modernistas ela já estava presente ali dentro do modernismo né então o pós-modernismo ele pode deve ser entendido aí é como como eu já coloco para vocês de início como um processo né que caracteriza e o desenvolvimento das manifestações estéticas da cultura ocidental mas ela se deixa perceber mais claramente aí nos países países desenvolvidos né como eu coloco aí no slide anterior e e menos aqui no nosso Brasil então é fato que existam diferenças históricas culturais que caracterizam aí o contexto brasileiro né com relação aí eu ao europeu e norte-americano então a gente pode ver o pós-modernismo aí como a intensificação dos traços da modernidade então é vai se tornando necessário ali um breve esclarecimento sobre como se se configurou o estilo modernista brasileiro dentro da literatura né para só assim poder falar da pós-modernidade das suas características né é alguns fatos também que são importantes ali que eu preciso destacar eu coloquei aqui alguns pontos para vocês falar com vocês a literatura modernista no Brasil ela assumiu aspectos bem peculiares mas só em certa medida aí que são provenientes né é da moderna moderna literatura que é feita dentro da Europa então a Oswald de Andrade por exemplo né consciente aí da situação de estagnação em que se encontrava ali as o as letras brasileiras ele foi beber entre aspas né algumas ideias nas diversas correntes aí da vanguarda europeia é europeia deixa eu só permitir mais que algumas pessoas entrem aqui viu gente tem tem gente chegando aqui ainda acho que não sei porque que não não conseguiram ali anteriormente onde a gente já tá em andamento mas de qualquer forma é o link vai ficar lá gravado na plataforma para vocês poderem é estarem né acompanhando ali depois o início né hoje a gente tem um tema mais curto também mas que é de relevância aí para vocês consolidarem é o processo de vocês aí com relação aos estudos né com relação a esse é essa situação aí é da nossa literatura né então esse é ele foi bebê como eu disse para vocês entre aspas algumas ideias né nas diversas correntes da vanguarda europeia né então ao contrário aí da da literatura dos estilos anteriores né que de certa forma não passavam a lei de adaptações europeias o modernismo ele defendia a antropofagia metáfora né para poder representar aí a gestão da cultura estrangeira que tava sendo importada então se nesse processo aí de assimilação seletiva de um lado se expurgava aí a tradição da tradição autoritária né do teócolonialista e e muito centralizado de outro lado ali se valorizava a tradição popular tradição regional né claro em suas múltiplas facetas ali fatos que se conferiram ali ao movimento um caráter bem sugêneres mesmo distinguindo aí do chamado modernismo da tradição ocidental e até aproximando mesmo né de certo modo ali de alguma vertente é e de que hoje vem sendo muito arrolado ali sobre a designação genérica do pós-modernismo então pós-modernismo ele é um termo aí de periodização artística e literária e é e e e é o que vem depois aí do modernismo né no sentido mais amplo dessa palavra ele abrange ali três fases então são aí o primeiro modernismo dos anos 20 o modernismo aí dos anos 30 e 45 o modernismo canônico né de meados ali dos anos 40 e 60 e dessa forma é fato assinalar aí que o modernismo brasileiro ele não foi radical né alguns traços deixa só trocar aqui no slide para poder reconduzir é reconduzir alguns traços aí né é eles são bastante importantes é e já são explorados pelos pelos modernismos e que continuam né outros claro se modificar então não houve ali uma ruptura efetivamente é significativa o que reafirma e a natureza duvidosa de qualquer classificação definitiva aí acerca do tema né então na a produção literária da segunda metade aí acho que alguém chegou na segunda metade aí do do século do século 20 dentro dessa produção literária né é especialmente ali nos anos 70 e nos anos 80 é visualizamos ali claramente as marcas da continuidade né é que eu comentei com vocês ali de forma anterior então é a ficção brasileira e dessa época dos anos 70 e dos anos 80 né ela caracterizava ali por uma popularidade de tendências né embora a maioria delas contém ali uma série de aspectos em comum como que poderia designar ali de estética do pós-modernismo né vale observar aqui né que tais diferentes aspectos eles variam significativamente aí de uma para outra tornando ali nitidamente mais frequente nos autores se destacam ali nos anos 80 né ou nas obras mais recentes daqueles ali que já haviam se consagrado antes né então olha aí para a gente no que eu coloco em tela para vocês para a gente entender quais são as características que percorrem ali as produções estéticas pós-modernistas não há como é não considerá-las a partir aí do modernismo né elas dão continuidade aí a aspectos dessas tendências e em alguns casos apenas elas radicalizam certos procedimentos que foram adotados ali pelos modernistas então tomam como base ali esse esquema que a gente vê aí essa semelhança que se tem sobre eles claro que eu vou falar um pouco sobre isso daqui mas olha para você ver dentro do modernismo a gente tem ali ali a cultura elevada a estetização a interpretação a obra versus a originalidade né a forma versus a abstração né o hermetismo né o conhecimento superior a oposição ao público né a crítica cultural né seria ali a afirmação da arte saindo do modernismo que a gente já sabe que é o período anterior a gente vê o pós-moderno né então o que que a gente enxerga a banalização do cotidiano a anti-arte né a desestetização um processo aí né uma pastiche né o conteúdo uma configuração mais mais abrangente para esse período né de fácil compreensão tem ali um jogo com a arte né a participação do público né o comentário cômico né porque eu lembro que eu falei com vocês no início daí que as pessoas as pessoas precisavam ir as pessoas precisavam se divertir né onde se tinha ali um social a desvalorização haveria ali um processo de desvalorização ali de obra sobre o autor quando a gente olha para a Mona Lisa de Leonardo da Vinci né é uma releitura de Vicky Muniz então a gente vê uma reconstrução de uma obra de arte né quando eu falei daquele esquema anterior anterior ele apresenta ali né os principais elementos que diferenciam ali o modernismo e o pós-modernismo contudo aí em muitos casos não se trata ali exatamente de uma oposição entre o primeiro e o segundo né já que o pós-modernismo ele ele toma né vários dos procedimentos modernistas né vocês podem ter percebido naquele jogo lá de um lado do outro né e vão e é claro que o aquilo que ele toma ali do do modernismo o pós-modernismo vai se dando forma né tem alguns itens por exemplo que eles revelam sobre essa proposta até de estética de cada movimento que que a gente vê aí numa obra de arte como essa né uma cultura elevada né e de um cotidiano banalizar né quando algum Santos por exemplo ele fala da cultura elevada do modernismo né ele quer dizer que apesar aí de trabalhar em situações do dia a dia os modernistas eles ainda não viam viam né a arte ali como algo sublime no pós-modernismo a arte ela é muito mais encarada da mesma forma aí que qualquer outra prática cotidiana né confundindo aí com as atividades que a gente tem banais do nosso dia a dia né agora tem a questão da arte da arte né é a confusão entre a arte as atividades banais que decorre ali da ideia da arte da anti arte então apesar de toda a subversão ali realizada no modernismo né o objeto artístico ele continuou sendo elaborado pelo menos ali do ponto de vista material né de vista material né então a partir de elementos próprios de cada arte então a tinta para pintura o mármore por gesso a madeira o bronze enfim né que estariam presentes ali na escultura nas imagens que são tomadas ali de certo ângulo pela câmera né que fotografa ali o cinema os sons que são extraídos dos próprios elementos musicais aí para a música né então são palavras para literatura então no pós-modernismo mesmo a uma subversão aí do ponto de vista pelo uso desses próprios materiais né então aí gente é mesmo uma uma correlação que a gente que eu faço com vocês a nossa aula hoje ela tem esse tema de entender o pós-modernismo mas a gente entende ele a gente estuda ele com a base naquilo que a gente também né tá vendo que a gente tá enxergando ali em outros períodos também que a gente já estudou não precisamos adentrar aí em diversos autores tão quanto ali em diversas situações é do exterior já que a gente tá falando do pós-modernismo aqui no Brasil mas não vai deixar né é claro que eu já falei com vocês não vai deixar de ter aí a influência é do exterior porque porque vários dos nossos artistas presentes no pré-modernismo e do pós-modernismo eles tiveram que retomar aí é os aspectos do exterior para poder entender aí como que para poder entender não né não vou dizer poder entender mas para poder trazer raízes para voltar a estudar né para voltar a arte lá fora ela tinha uma liberação muito maior né então a gente sabe ali que consequentemente é eles trazem para a gente ali né novas tendências novas construções novas estruturas ali e que vão se aplicando queira a gente queira queira a gente não queira para as nossas artes para os nossos processos ali como um pouco né então a gente vê aí a questão da da intertextualidade da era da ironia da esquizofrenia que são ali os questionamentos do racionalismo ali pela exploração de outros níveis da realidade né eu já fiz esse pré-resumo para vocês ali dentro de outra situação mas deixamos guardado aí né que o pós-modernismo como expressão literária ele vive ali sobre o signo da multiplicidade né é um monte de estilos convivendo ali sem briga né é no mesmo saco na da mesma arte na mesma hierarquia é claro que não há uma fórmula única né para isso aí a gente tem as joias modernas que pintam bem diferentes umas das outras né por todas todas as partes quando a gente fala ali de João Cabral de Mello de Nelson Rodrigues de Adélia Prado de Lianut enfim né vários nomes que aparecem na tela de vocês para que vocês possam analisar tudo sobre isso então é destacam se ele se destaca que possuírem esse estilo onde que a gente vê claramente aí a atitude modernista né é umas estabilizadas sentimentadas outras intensificadas ali rendimensionadas né para que sem dúvida possam ser reconhecidas aí as suas diferenças né alguns outros aspectos históricos aí que a gente tem também sobre isso daí mas é precisamos deixar findado essa característica aí né que seria a crítica social presente agora fortemente a crítica social a ironia a intertextualidade a metalinguagem né o humor a ênfase aí no cotidiano e na realidade né voltada aí evidente e claro aí por deixa eu vou ter que parar a minha apresentação aqui que parece que tem alguém para poder entrar voltada aí é voltada aí por é características né que são deixa eu só retomar o slide novamente e quando fica entrando e saindo gente aí o slide eu tenho que sair para poder aceitar vocês viu por isso que a questão da gravação ela tira um pouco aí da liberdade da gente para poder tá reconstruindo então as principais características a gente como eu coloco para vocês aí é a crítica social é a ironia a intertextualidade a meta linguagem o humor né com ênfase aí no cotidiano na realidade são reflexões filosóficas aí né sobre temas da atualidade né então tem ali uma intensificação do lúdico então quando a gente vê isso daqui né a gente lembra né de todo de tudo aquilo que eu tentei passar para vocês no encontro de hoje né de um período ali que tá sendo reconstruído né de um período ali que tá sendo composto agora né por diversas outras situações tem mais gente poder querendo entrar aqui por diversas outras situações e que são extremamente importante aí para a nossa construção então é com relação aí ao pós modernismo em termos verbais né é é um período aí que a gente tá em andamento a gente tá construindo isso daqui mas bora lá bora ver aí o esse pós modernismo né a era do pós modernismo aqui em outro videozinho de fechamento para a gente poder entender isso aí com a maior clareza tá bom eu vou tirar agora o slide que eu coloquei para vocês e aí nós vamos ver agora o o nosso vídeo apresentativo aí só para condensar a minha fala só para poder colocar para vocês aí né sobre essa situação deixa eu ver se é esse daqui mesmo e aí boa tarde boa noite pessoal sejam bem-vindos a mais mais legal de literatura brasileira vamos falar agora porque pode deixa eu só puxar aqui de novo tá dando tá dando eco aqui e o som ficou baixo viu então peraí só um minutinho para a gente poder fechar com o vídeo, que vai praticamente fazer o condensamento de tudo que eu estou colocando para vocês. Só pegar aqui o cosmotecnismo. Vamos lá. Aqui agora vai. Aqui vai ficar mais alto para vocês. Fala, galera! Tudo certinho com vocês? Vamos continuar com as nossas escolas literárias, análises de escolas literárias? Hoje eu quero falar com vocês sobre um período que a crítica está chamando de pós-modernismo. Serão duas aulas. Nós vamos tratar a poesia do pós-modernismo, na aula de hoje, e na próxima aula, aula 2, nós vamos tratar da prosa do pós-modernismo. Para isso, eu queria lembrar para vocês a sequência das escolas literárias de língua portuguesa. Essas escolas estão divididas, basicamente, em três períodos. Nós temos o período medieval, com o trovadorismo e o humanismo, que são escolas exclusivas de Portugal, porque o Brasil nem existia nessa época ainda, que vai até 1500. Aí nós temos o período clássico, que tem três escolas, classicismo, barroco e arcadismo, vai do século XVI, que são os anos 500, até o século XVIII, que são os anos 700, de 1700 e 1 a 1800. Aqui nós começamos a ter a literatura brasileira. Nós não tivemos classicismo aqui ainda, o classicismo só aconteceu em Portugal, porque nos anos 500 não havia condições de uma produção cultural aqui no Brasil. Então, nos anos 500, nós tivemos o chamado quintismo brasileiro, que é aquela literatura dos viajantes, dos jesuítas, uma literatura para informar, para formar a cultura cristã. E aí, a partir do barroco, nós passamos a ter literatura portuguesa e brasileira. E depois nós temos o período moderno. Alguns chamam de período romântico também, porque começa exatamente com o romantismo no início do século XIX. E aí nós temos todas as demais escolas. Romantismo, realismo, naturalismo, parandalismo, simbolismo, o pré-modernismo, que é exclusivo do Brasil, por isso está em verde aqui, modernismo, primeiro tempo, modernismo, segundo tempo, e modernismo, terceiro tempo. Beleza? Que vai até mais ou menos o início dos anos 60, tá? Bom, todas essas escolas eu já tenho gravado aqui no meu canal, tem lá na plataforma também as aulas com exercícios para você aprofundar, totalmente gratuita, é só ir na parte gratuita da plataforma, e todos os exercícios lá, sobre cada uma dessas escolas. E, basicamente, os vestibulares tradicionais, quando eu falo vestibular tradicional, estou falando Unicamp, Fulvest, Unesp, Unifest, por aí. Esses vestibulares, normalmente, eles cobram até aqui, até o modernismo, terceiro tempo. E aí os alunos costumam perguntar, mas, professor, e depois? O que tem? Que escola nós estamos vivendo hoje? Eu, particularmente, acho que essa coisa de definição de escola, ela tende a desaparecer. É muito difícil hoje você pegar o conjunto de autores contemporâneos que está produzindo e juntá-los todos dentro de um mesmo conjunto de características temáticas e estilísticas, que é o que forma uma escola. Cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua temática, a diversidade é muito grande, as coisas mudam muito rapidamente também. Mas tem surgido uma expressão, até bem pouco tempo usava-se a expressão literatura contemporânea. Tudo que vinha depois do terceiro tempo era chamado de literatura contemporânea. Mas nos últimos tempos, nos últimos tempos, tem surgido uma outra divisão, que é o pós-modernismo. Porque, afinal de contas, quando você fala literatura contemporânea, pressupõe-se que os autores estão vivos e produzindo. E, geralmente, os autores dos anos 60, 70 e 80, a maioria, que teve o seu auge naquele período, já morreu. Então, está surgindo essa divisão. Literatura pós-moderna, para se trabalhar com os autores e as obras dos anos 60, 70 e 80. E aí, a partir dos anos 90, seria a chamada literatura contemporânea. Beleza? Então, nós vamos trabalhar nessa aula com a literatura pós-moderna, mais especificamente, a poesia. Só que, antes da gente falar da poesia, eu quero contextualizar isso. Sempre nós começamos mostrando o contexto sociocultural em que esses autores viveram, em que esses autores produziram a sua obra. Porque, você sabe, a obra acaba sendo um reflexo dessa realidade. Então, nós estamos falando dos anos 60, 70 e 80. Nesse período, nós temos o fortalecimento do capitalismo, e podemos até falar do enfraquecimento do socialismo, aquela dicotomia Estados Unidos e União Soviética, que travaram ali a chamada Guerra Fria. Com o transcorrer dessas décadas, os Estados Unidos vão se consolidando e a União Soviética vai perdendo força, tanto que você vai ter a queda do muro lá, no início dos anos 80. Mas, aqui no Brasil, nós temos um acontecimento muito mais importante, que vai marcar muito a produção artística desse período. Não apenas na literatura, na música, em todas as demais artes aí. É a ditadura militar. E começa com o golpe, em 1964. Depois, se acentua, atinge o seu ato, com a decretação do AIC, em 68. Isso acaba provocando uma reação, porque tirou-se todos os direitos do cidadão. Então, há uma reação no início dos anos 70. Então, você começa a ter uma luta armada mesmo, movimentos de resistência. E depois, nos anos 80, nós temos o início da abertura política, o fim da ditadura ali. Durante todo esse período, que pega praticamente todos os anos 60, 70, até a metade dos anos 80, nós temos uma arte que, de uma maneira ou de outra, estava envolvido com essa realidade da ditadura política. Principalmente no sentido de censura. Então, precisava-se produzir uma arte que burlasse essa censura, que não ficasse travada por causa dessa censura aí. Na poesia, nós vamos ter um movimento, começa nos anos 60, se acentua aí nos anos 70, depois, início dos anos 80, chamada de poesia marginal. Entenda que a palavra marginal aqui não está no sentido pejorativo que normalmente se usa para essa palavra, no sentido de bandido, assassino, marginal. Marginal no sentido de algo que está à margem da sociedade. Então, é uma poesia que foi criada e que cresceu à margem dessa sociedade. O que significa isso na prática? Você tinha uma arte que era produzida dentro dos padrões comerciais da época. Então, você tinha o livro passando por uma editora, depois passando por uma distribuidora, depois passando por uma liberaria, para chegar nos leitores. E, obviamente, que isso estava sujeito às regras impostas pela ditadura. Então, você tinha principalmente a censura. Nos anos 60, surgiu um grupo de jovens poetas que começaram a produzir uma poesia artesanal. O que significa isso? Eles mesmo, eles não apenas escreviam os poemas, mas eles também imprimiam, produziam os seus livros e vendiam, comercializavam esses livros. Então, eles eram responsáveis por tudo. Não só por escrever, por criar a arte, mas também por produzir e por distribuir essa arte de uma maneira periférica. Essa geração aí era conhecida como geração mimiógrafa, porque nessa época você não tinha ainda o xeróx, a impressora laser e tal. Então, normalmente, eram textos que eram reproduzidos através do chamado mimiógrafo, que tinha uma matriz, e usando aquele rolo embebido ali, uma espuma embebida em álcool, ia reproduzindo os textos. Depois, eles recortavam, montavam seus livrinhos, desenhavam as próprias capas, grampeavam ali, e iam distribuir isso nas portas dos cinemas, dos teatros, dos espetáculos. E isso burlava a censura. Então, era uma forma que eles tinham também... Eles não estavam sujeitos a essa censura, porque eles não passavam pelos meios tradicionais. Trata-se de uma poesia bastante fragmentada e bastante espontânea. É uma poesia que brota espontaneamente, aquela coisa da exposição do que está sentindo naquele momento, o que o poeta está sentindo naquele momento, então ele transforma em poesia, e muito fragmentada. Não é aquela poesia que tem uma certa linearidade, uma certa organização lógica na sua produção ali. É uma espécie de apreensão mais irracional do cotidiano. Vamos lembrar, gente, que esse é um período marcado por uma postura muito rebelde, por uma postura muito de liberdade, no aspecto da vida individual das pessoas, da vida coletiva, da sexualidade, lutando pela liberação da maconha, pela liberalidade sexual, que surgiu ali com a invenção da pílula e tal. Então, a poesia meio que apresenta um pouco dessa visão meio ilógica, meio irracional, meio intuitiva da realidade. Os principais temas dessa poesia. A crítica social não poderia deixar de ser, principalmente a crítica política. Então, era um tema muito constante, criticar, denunciar, ironizar, degochar da situação política, dos políticos repressores. O cotidiano, as coisas do dia a dia, as coisas que estavam acontecendo, inclusive com o advento mesmo da modernidade, aquela coisa da propaganda, do capitalismo, da imposição dos valores capitalistas. A sexualidade, o processo de liberação da sexualidade foi muito forte nos anos 60. Faça amor, não faça guerra e tal. A chamada contracultura, que aparece muito na música também, em outras manifestações artísticas, que é basicamente uma oposição ao moralismo social. Então, eram jovens artistas, jovens poetas, que tinham atitudes que chocavam a moralidade, os bons costumes, e muitas vezes faziam isso de maneira proposital para criar esse movimento contracultural, esse movimento de enfrentamento. e promovem uma abordagem universal de fatos do cotidiano local. Então, eles partem de elementos locais, por exemplo, a ditadura, um fato, uma cena ocorrida numa cidade brasileira e tal, e, a partir disso, eles universalizam. Então, dão uma visão mais universal, o questionamento, uma abordagem mais universal. É isso que a gente fala de abordagem universal do cotidiano local. Nós vamos ter uma gama muito grande de escritores, de poetas, que surgiram dessa forma, e que depois, com o passar dos anos, acabaram tendo reconhecimento da sua obra. Aqui nós temos alguns deles. O Tiago de Mello e a Adélia Prado são remanescentes que estão vivos ainda hoje, pelo menos até o momento em que eu estou gravando essa aula aqui, em 2020. Depois nós temos o Paulo Leminski, que tornou um poeta muito lido, muito apreciado, muito valorizado na literatura brasileira, e muito cobrado nos vestibulares. O Cacazo, Torquato Neto, José Paulo Paes, a Ana Cristina César, que tem sido redescoberta pelos vestibulares, esteve recentemente na lista da Unicamp. A Ilna Hust, que também é uma autora que constantemente aparece nos vestibulares, principalmente nos vestibulares mais antenados com essa modernidade, como é o caso do Enem, que faz uma abordagem mais contemporânea da literatura. Nesse caso, o pós-moderno se encaixa também. Enfim, uma gama muito grande de grandes poetas que começaram dentro dessa chamada poesia marginal. Essa poesia feita de forma totalmente artesanal e que, portanto, podia burlar a censura, as restrições que eram impostas pela situação política social do Brasil nos anos 60, 70 e início dos anos 80. Para encerrar, eu queria mostrar um exemplo desse período aí. Nós temos aqui o poema Aquarela, do Cacazo. Aquarela, você sabe, é aquela palheta de cores, uma mistura de cores e tal. E ele vai falar exatamente disso. Aparentemente, ele está falando de uma pintura, mas tem uma mensagem política por trás disso. Olha o que ele diz. O corpo no cavalete é um pássaro que agoniza, que está agonizando, que está morrendo. Exausto do próprio grito, as vísceras vasculhadas principiam a contagem regressiva. da morte. Ou seja, o pássaro que está agonizando, que pode ter um contexto político, como a própria ditadura que estaria agonizando aí. No assoalho, o sangue se decompõe em matizes, cores, que a brisa beija e balança. Olha a referência ao hino nacional. O verde de nossas matas, o amarelo do nosso ouro, o azul do nosso céu, o branco, o negro, o negro. Veja a referência clara às cores da bandeira nacional. O verde, o amarelo, o azul, o branco, e aí o negro. Veja como ele encerra o poema, inclusive no contraste com a cor branca. O negro é uma forma de explicitar a realidade, de criticar essa realidade. Então, através de metáforas, ele vai expondo a realidade de um Brasil que está agonizando, que está sofrendo, que está escurecido, enegrecido por essa ditadura, por essa injustiça trazida pela situação política e social que o país estava vivendo aí. Uma forma de se posicionar diante dessa realidade. E, aliás, é uma característica marcante dos artistas, dos poetas desse período aí. Certinho, gente? Poesia marginal é, talvez, o último grande movimento, digamos, organizado, consciente da nossa poesia. Nós tivemos o concretismo, na década de 50, e depois, nos anos 60, 70, a chamada poesia marginal. E esses autores constantemente são cobrados nos vestibulares. Eu aguardo você, então, na próxima aula, onde nós iremos falar desse mesmo período, chamado pós-moderno, toque aí falando sobre a produção em prosa desse período. Aguardo você! Pessoal, então, o videozinho aí, ele é apenas para casar, o que tem na aula que eu coloquei para vocês na plataforma, o que a gente conversou hoje, que vai ficar gravado também para que vocês possam ver depois. Então, essa aula, ela dá uma puxada aí em alguns sistemas para a gente poder fechar mesmo isso daí. O que eu preciso que vocês guardem em mente na finalização de hoje é lembrar, guardar mesmo que o pós-modernismo aí, ele vai tratar de um conceito que se volta mais diretamente para a produção artística, para a produção literária. Então, o próprio nome já estabelece aí uma ligação com o modernismo. Então, nesse sentido, obviamente, com tudo ali que significou esse movimento estético para aquele período. Eu deixo vocês agora, eu preciso entrar com a outra turma de uma outra universidade, a gravação ficará disponível ainda hoje na plataforma de vocês, viu? Lembrando que na próxima quarta-feira a gente não tem encontro devido ao feriado aí, né, vou estar em viagem, tá bom? Então, desejo a todos ótimos estudos, releiam e revejam o material que está na plataforma de vocês para a gente finalizar os trabalhos com paz e com segurança e nos conhecimentos. Bons estudos e até logo mais. e aí e aí E aí